Diretamente na comunidade do Pantanal Chegou a família Vermelho e Branco A voz de império O que? O que? O que? O que? Arô? O chá se gastou, vem de Aruanga Vem, império canta e seu amor Flecha certeira pra vencer demanda O que? O que? O que? O que? O chá se gastou, vem de Aruanga Canta império Vem, império canta e seu amor Flecha certeira pra vencer demanda Ela vê quem vai tocar pelo pente dessas marcas Tem o sangue e ouro bar Me abençoa essa jornada com a lâmina e punho Eu sou filho de Odé A bravura me acompanha, minha luz é meu axê E aí, e aí, e aí E aí, harmonia divina Laroiê, eu fui Obu e eu, a fé A fé irá tocar o coração de cada um Oxum, oxum Que é a deusa do amor O aço se informou no palácio de Oxalá No punete No punete, acolhido pelas águas Sob a proteção de ouro milão Ai, ai, e aí, meu amor Oxum, que é a deusa do amor O aço se informou no palácio de Oxalá No punete Acolhido pelas águas Sob a proteção de ouro milão Um guardião Um guardião No sincretismo toda devoção São Sebastião São Sebastião do meu Brasil Livrai da intolerância e a maldade Nos meus batuques a herança está presente No samba No samba a impera vem na diversidade Imperiano Imperiano luta contra o preconceito Transcende o tempo, busca a eternidade Abre a gira Que o couro vai comer Já fui escravo Mas agora é de vencer Mas agora é de vencer Abre a gira Abre a gira Que o couro vai comer Já foi escravo Mas agora é de vencer Ok, o que? Ok, o que? Ok, o que? Ok, o que? Arô Oxó se caça sabor Vem de aroana Que quer o que aconteceu com amor Vem voar, vem voar Flecha cendeira pra vencer demanda Ok, o que? Ok, o que? Arô Oxó se caça sabor Vem de aroa se dar Que é bateria Imperiano canta e seu clamor Que te preferiam Deixa a cendeira pra vencer demanda Cala bem que vai tocar Vendo verde Deixa essas marcas Tem o sangue e ouro bar Que abençoe essa jornada Com a lâmina e punho Eu sou o brilho de José Abre a cura, me acompanha Minha luz e meu axê É Harmonia divina Laró e Exu Rogu e Eogu A fé, a fé, a fé A fé irá tocar O coração de cada um No sorrinho, no sorrinho Oxum é a deusa do amor Gira, gira, gira O laço se formou No palácio de Oxalá Logo e Eder Acolhido pelas águas Vem do rosto e pro imperiano Sobre a proteção de ouro milagre Repete, repete Oxum é a deusa do amor O laço se formou No palácio de Oxalá Logo e Eder Logo e Eder Acolhido pelas águas Que show, que show Sobre a proteção de ouro milagre E aí? Um guardião No sincretismo toda a devoção São Sebastião do meu Brasil E a diretora de cavalo E vai ver tolerância e a maldade Vamos lá, Maria Luísa A herança está presente Vamos lá, comunidade No samba, impera Reina a diversidade Imperiano, luta Canta, canta, império Acende o tempo Busca a eternidade Abre a gira Que o couro vai comer Morte no peito e diz Já fui escravo Mas agora é de vencer Abre a gira Abre a gira Que o couro vai comer Já fui escravo Mas agora é de vencer O que? O que? O que? O que eu quero O xossi caçador Vem de Aruanda Vamos lá, império E pelo ganho denceu do amor Vamos lá, irmão Flecha serqueira Pra vencer demanda O que, o que, o que eu quero O xossi caçador Vem de Aruanda Canta, império E pelo ganho denceu do amor Que coisa linda Flecha serqueira Pra vencer demanda Alabe, alabe Alabe que vai tocar Pelo verde dessas matas Eu quero Uh-la-lá